Divino, eu preciso, depois desse quadro você vai fazer Divino Investiga. O Divino trouxe o bife da Dona Maria ontem pra mim e eu quero saber quem comeu meu bife da Dona Maria que estava aqui no estúdio. Mas antes da gente ir para o Divino Investiga, vamos para o meu prato é top. Pode ser Divino? E começou o desafio do bife mais gostoso de Goiás. Oloares, sobre essa reportagem investigativa, vamos fazer um trabalho sério em cima disso aí. A gente vai descobrir quem comeu a sua marmita e a gente vai passar no Cidade Alerta com o Douglas Branquinho. Combinado? Combinado, viu? Vamos fazer isso mais depois. Mas e aí, como é que está o bife? Esse bife de hoje vai ser igual aquele de ontem que me deixou assim, salivando? Oloares, lá da esquina a gente já estava sentindo o cheiro do bife da Isabel. A gente está aqui no setor Espançu em Aparecida e ela está fazendo um bife à milanesa que o cheiro já estava deixando a gente doido. Quando a gente chegou e viu, olha que coisa maravilhosa. Pode mostrar, Samuel Dias. Ela está terminando de fritar o bife à milanesa. Olha isso. O cheiro está maravilhoso, visualmente está maravilhoso e eu tenho certeza que o sabor também está maravilhoso. A Isabel, oloares, ela é cozinheira e filha de açougueiro. Então ela sabe mexer com bife, né Isabel? Bota aí. Sei, sei mexer com bife. Conheço as carnes que devem ser usadas para fazer o bife à milanesa recheada com presunto e queijo. E ninguém te engana na hora que você vai num restaurante e pede uma picanha e se vinha outra carne, você sabe que não é aquela carne que você pediu. Sei como que é. E se a picanha vier com colchão duro, eu peço para retirar. Ela conhece do negócio. Conta para a gente, esse bife à milanesa você fez com qual carne? Como é que você preparou? O pessoal de casa já está salivando. Certeza que o pessoal quer receita. Eu fiz com a alcatra, recheada de presunto e queijo. E quando eu vou ao supermercado, eu já peço para tirar ele a modo borboleta. Para poder ficar fácil, para você poder dobrar e fazer um recheio para na hora da fritura não sair o recheio. É só falar para açougueiro, corta aí no corte borboleta. Corte borboleta. E aí depois? Aí depois você tempera com o seu tempero preferido, que é alho, sal, eu gosto de colocar sazon, pimenta do reino, o tempero baiano e a pimentinha calabresa. Você bate o bife com aquele martelinho para amaciar? Não, não bato o bife. Eu coloco ele inteirinho. E aí depois é um recheio? Se ele estiver muito grosso. Se ele estiver muito grosso, é bom bater um pouquinho, mas só pedir para o açougueiro tirar ele fininho. E aí vem o recheio? Aí vem o recheio. O que é o recheio? O recheio é presunto e queijo. Queijo mussarela. Aí fecha o bife. Fecha, passa no ovos e depois na farinha de rosca. Olha isso, Aloares. Ela está confiante que ela vai vencer o desafio do melhor bife de Goiânia e região metropolitana e vai levar o avental exclusivo do nosso quadro Meu Prato é Top. Daqui a pouquinho a gente vai provar então o bife à milanesa da Isabel para saber se é top mesmo, Aloares. Bife já é bom. Recheado ainda, melhor ainda, né? Ô Divino, depois que passar essa promoção, você tem que ir fazer um prato feito com ela, viu? Eu fiquei curioso já para aprender a fazer esse bife aí, não é? Parece que é um negócio bom, viu? Olha aí. Não, olha a cara. Gente, olha isso aí. Meu Deus. Não, ó. Primeiro essa semana é a competição. Oi. Você vai fazer. Eu vou ter que esperar o Claudio Silveira para poder comer esse bife, Aloares? Pelo amor de Deus. Vamos castigar você. Vamos castigar você. Só depois do Claudio Silveira você vai comer esse bife. Fica... Segura aí. Fica segurando aí, tá? Daqui a pouco você vai comer.